Música Olha, o Rio Info é um evento emblemático e um evento de referência para o setor de tecnologia da informação no Brasil inteiro. O Rio é um grande polo de tecnologia da informação, na verdade a indústria de certa forma se originou por movimento combinado entre o Rio e algumas outras grandes cidades e continua sendo uma referência. É um grande contingente de profissionais que trabalham aqui, é um formador de talentos, então por todos os ângulos que se olha o Rio de Janeiro é de fato um polo muito importante. E o Rio Info é uma câmara de ressonância, aqui a gente debate temas que são relevantes para todo o setor no Brasil inteiro, constrói proposições e mais importantemente a gente tem essa união de todas as entidades representativas do setor, os agentes econômicos, os empresários, todos unidos no mesmo objetivo que é o fortalecimento do setor de tecnologia da informação e comunicação. Música